O que foi no janeiro de setembro, o que foi no centro nacional de Timor-Leste, transferiu pacientes de Moraes Matan, se anulou recém-lima para a Rai Lior. O que foi no centro nacional de Timor-Leste, transferiu para a Rai Lior o tratamento. O paciente de Moraes Matan, se anulou, mas se pendente dela, também a Timor-Leste, se deu auxílio roto dívida ao seu hospital acida e a Rai Lior, o montante é todo com a Rai Lior. O chefe do departamento mata no hospital nacional Guido Valadares, Valero, Adrade e Ateten. Cada semana, o centro nacional de Moraes sempre apresenta pacientes de Moraes Matan quase na Rai Lior. A junta médica, o que foi transferiu para o hospital de Sira e Rai Lior, o que foi tratamento. Em uma semana, o centro nacional de Moraes Matan sempre apresenta pacientes de Moraes Matan quase na Rai Lior, em Timor-Leste. Na Rai Lior, o governo de Austrália o governo de Austrália o governo de Austrália incluindo ele. Agora eu estou em Lima. Nós temos o seu cero, que não vai fazer o diploma ou o Matan. Mas agora eu estou em Tulu, o governo de escola está livre. Na Rua é físico, mas ele vai em Coreia. Mas ele foi em Twitter também. Eles têm o seu cero, mas ele vai continuar. Continua a estudar. Ainda é boa. Cada paciente, pela Rai Lior, a 30 mil litros, cada paciente. Se quer dizer que na hora de ter um tratamento de toda a semana, o valor de fula, eu não conto com o orçamento de rádio. Então, caso seja que a maioria referia para a retina detachment, ou diabetes retinopathy, também há equipamentos que são sofisticados e específicos para ele. Agora, o meu plano de orçamento de 2020, a proposta que eu tenho para o hospital nacional, eu não vou dizer que em 2025 ele responde. Mas isso é uma transferência para ele. A causa de mortes matam, multifatórios, que são mortes catálicas, retinopathy, diabetes que são mortes matam por causa de mortes diabetes. Petresium que são mortes matam por fukum, telemóvel, laptop, serviço de proteína matam por uso de óculos, trauma ciria e amatam com a babuat nebe na românlio. Tu ir dados nebeia, ou se fula em janeiro, ou fula em setembro, tinam, né? Pacientes nebeharam o tratamento com a babamata, e a Centro Nacional Matam quase reunia, na maioria, ou idade, ou anulo, ou anulo. Não ou se número, né? Baracliu, macafeta, moras catálico, no refração, eiro, que a ciria nebeato lê, tem que usar óculos. Agina Lola Tito Silva, G.M.N. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL